Fala aí Youtubers! Bom, na aula de hoje eu vou mostrar aí como inserir aqui as suas redes sociais na capa do seu canal. Bom, eu tenho aqui na capa do meu Twitter, o Google+, que é padrão, a página do Facebook e o meu blog. Deixa eu já abrir eles aqui, né, pra gente fazer a configuração. Bom, então, você pode colocar o seu site também, né, caso você queira. No momento eu não vou colocar meu site, vou deixar somente essas informações aqui mesmo. Então, como eu faço pra inserir aqui as redes sociais? Aqui em cima, na capa do seu canal, você vai ter aqui esse lapisinho. Você vai vir aqui na opção Editar Links. Eu tô com meus quatro aqui já. Eu vou excluir o blog, o Facebook e o Twitter. Concluído. Então, se eu voltar lá pro meu canal, eu só vou ter o Google+. Então, eu vou inserir primeiramente o meu blog. Então, eu vou copiar aqui o endereço dele. Vou lá em Editar Links. Adicionar. E aqui você vai adicionar um título. No meu caso, blog. E vou colar aqui o endereço do meu blog. Concluído. Ele já inseriu o blog. Vou aproveitar também aqui e já inserir a página do Facebook. E por último, o Twitter. Você vai clicar no lápis. Editar. Adicionar. Título. Facebook. Vou colar o URL aqui. E por último, o Twitter. Copiar. O Google+, que é padrão da sua comunidade. Acho que se eu clicar no lápis aqui, ele vai deixar. Ah lá. Vai deixar novamente. Eu vou adicionar outro, então. Que é o Twitter. Opa. Vou colar o URL aqui também. E concluído. Bom, então eu tenho lá o meu blog, o Twitter, o Facebook, né? O Google+, que é padrão aí da sua conta já. Então já estão todos incluídos aqui. Lembrando que quando a pessoa clicar, ele vai abrir aí numa nova guia, né? Então vocês viram que é bem simples, né? Adicionar aí. Isso aí ajuda bastante na divulgação aí do seu canal no YouTube, né? A divulgar aí as suas outras páginas, né? Que estejam interligadas com o canal. E no meu caso aqui, todas estão. Então, para quem não conhece aí o meu canal, é Tutoriais SSI. Quem não se inscreveu aí, se inscreva aí no meu canal. Dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, né? Se puder assistir os vídeos aí, dá um joinha lá nos vídeos. Isso ajuda bastante. Para quem não tem conta criada aí no YouTube, não vai conseguir trocar as redes sociais. Aí para criar uma conta, eu tenho esse vídeo aqui, ó. Como Criar Uma Conta no YouTube. Então, você vai assistir esse vídeo, criar sua conta e depois você vai assistir novamente esse outro vídeo aqui, caso você tenha esquecido de como faz aí para incluir as redes sociais. Então vocês viram que é bem simples. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Por enquanto é isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí